Prendo-se aqui com a biblioteca que é para ser inaugurada este mês, ainda faltam alguns dias, eu tenho uma agenda um bocadinho sobrecarregada, não sei se ainda posso guardar um dia para a inauguração ou se é melhor esperar para o mês seguinte. Tinha sido prometido que era no mês de maio, foi um mês em que tivemos uma série de milagres, foi o Tetra do Benfica, o Centenário de Fátima, o Festival da Canção e estava plenamente convencido que também tínhamos a inauguração da biblioteca. Portanto, ainda mantenho a expectativa e gostava de saber se isso se confirma. Agora em relação à biblioteca e à inauguração, eu penso que inclusive o seu vereador esteve na Assembleia Municipal onde eu transmiti em termos de inaugurações aquilo que nós pretendíamos. Gostaríamos, tínhamos muito gosto que o nosso presidente era público que viesse inaugurar três obras que temos para inaugurar, embora o seu vereador foi contra todas elas, para nós é um orgulho enorme. É um orgulho enorme porque desde logo somos um município da região com melhores condições de ensino e aprendizagem para que o nosso jovem está fora de gestão, possamos guardar, fabuloso. Temos umas condições em termos de ocupação, temos livros de jovens e não só, porque a piscina serve para muitas outras situações como o seu vereador sabe. É uma piscina fantástica. Depois temos aqui uma biblioteca, uma biblioteca magnífica. Ou seja, eu digo mesmo que no país, município da nossa dimensão, não tem três obras desta dimensão e desta natureza para inaugurar. Por isso, eu acho que também que posso um presidente da República seria uma honra vir cá e nós o receberíamos muito bem. Porque se for para inaugurar com outras situações, eu vim. Pois, se o senhor presidente da República quisesse na próxima semana vir a inaugurar a biblioteca, eu estaria em condições de o receber. A própria biblioteca podia ser inaugurada aqui por uma semana, só para dar a entender que, de facto, está assim. Mas nós estamos em diálogo com o gabinete sobre a República, no sentido dessa inauguração ser, de facto, realizada nesses moldes. Gostaríamos e ficaria, não tenho dúvida nenhuma, ficaria marcado no Conselho e até na região esta situação. E eu tenho ainda a esperança que isso venha a acontecer. Tudo o resto, não temos milhares. Nós não precisamos de milhares para que a biblioteca seja concluída, não precisamos de milhares para que o overbooking seja pago, as obras das piscinas sejam feitas com verbas próprias entre as piscinas de recolvação urbana. Foi uma situação que ultrapassou os 3 milhões de euros. O município da nossa dimensão, que o Sobredor sabe perfeitamente com o orçamento real, não ultrapassa os 9 mil ou qualquer coisa milhões de euros, por isso, ou seja, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, muito pedir, pedir, pedir e todas as entidades superiores têm-nos ajudado imenso e, sendo assim, conseguimos, no margem de 12 anos, fazer coisas magníficas no Conselho. Que o conseguimos, claramente, e sem, como digo, sem precisarmos de milagres. Agora precisamos de muita ajuda, de chapéu na mão, foi sempre assim que nós andamos e vamos continuar a andar.